Acabou agora há pouco a missa de beatificação de um cardeal britânico conduzida pelo Papa Bento XVI em Birmingham, no Reino Unido. Durante a celebração, o Papa relembrou a Segunda Guerra Mundial e elogiou a Grã-Bretanha por ter combatido os nazistas. Na celebração, o Papa se descreveu como alguém que sofreu com o regime na Alemanha, chamado por ele de ideologia do mal. No passado, o pontífice foi forçado a se juntar à juventude de Hitler. Bento XVI disse ainda que lembra com vergonha e horror das mortes e destruições causadas pelos alemães na guerra. Neste domingo, a Inglaterra comemora o 70º aniversário da batalha que impediu Hitler de invadir o país. Durante a missa, o cardeal John Henry Newman foi beatificado. Ele era anglicano e se converteu a catolicismo. O processo foi acelerado quando especialistas do Vaticano confirmaram um milagre atribuído ao religioso nos Estados Unidos.